Fazer um raio-x da saúde bucal da população. É a meta de uma pesquisa do governo que vai utilizar os resultados para melhorar as políticas públicas para o setor. É a terceira edição do estudo que vai ser realizado este ano em 395 municípios e em todas as capitais. A Pesquisa Nacional de Saúde Bucal coleta dados para facilitar a elaboração de políticas públicas na área e garantir tratamento odontológico a toda a população. E a meta este ano é ouvir quase 51 mil pessoas. Na primeira etapa, os profissionais da atenção primária à saúde bucal vão passar de porta em porta para convidar a população a participar do levantamento. Na segunda fase, serão realizados os exames bucais e coletados dados socioeconômicos por meio de um questionário. Vão fazer parte da pesquisa pessoas de cinco grupos com idades que variam de 5 a 74 anos. Com estas informações, vai ser possível identificar as doenças bucais mais comuns entre os brasileiros, como a cárie dentária e a doença periodontal, que é a doença da gengiva, além da necessidade de próteses dentárias, traumatismo dentário e o impacto das condições de saúde bucal na qualidade de vida. A gente sabe que os serviços odontológicos foram muito afetados no começo da pandemia, então isso restringiu muito o acesso da população, porque os dentistas não sabiam exatamente como atender, como lidar com o vírus. Agora a gente já está em uma outra fase, mas a gente espera com a pesquisa também medir o que a gente precisa fazer para essa retomada do atendimento odontológico de forma mais efetiva para a população. O Conselho Federal colocou toda a sua estrutura de funcionários, de capilaridade, de estrutura física à disposição dessa pesquisa para poder contribuir e poder saber os dados sobre a condição de saúde bucal da população brasileira.